Transformar o lixo em luxo. Eu já ouvi isso. O artesão valadarense apropria de descartes em madeira para reutilizar os materiais na composição de objetos que ganham forma e, novamente, vão atrair os olhares de desejo. As obras estão expostas no Centro de Informações Turísticas, na Praça Mário Rocha, em Governador Valadares, e a reportagem vai mostrar isso aqui. Artesanato, pode balançar. Aproveitar e reutilizar madeiras que são descartadas e transformá-las em artesanato é a forma que o Ângelo tem de colaborar com a sustentabilidade. Essa cadeira, por exemplo, é um dos objetos feitos pelo artesão. Foram utilizados 16 pedaços de madeira. Agora ele faz a reconstituição de uma das obras mais conhecidas, a Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Tudo é produzido na casa de Ângelo. O artesão explica que a habilidade com a arte de forma sustentável começou na pandemia do novo coronavírus. O que me deixava triste é ver o tanto de recurso natural desperdiçado. Muitas madeiras que poderiam ser reaproveitadas eram jogadas no lixo. E o meu trabalho, o artesanato lixo ao luxo, é isso. É dar um novo sentido, dar uma nova visão do que pode ser feito com a madeira que era descartada e jogada fora. E através desse trabalho eu comecei a desenvolver várias técnicas para dar novo sentido a essa madeira. Com a construção de móveis, como essa cadeira que eu estou, presentes, utensílios domésticos. E assim foi, aos poucos, desenvolvendo as técnicas para melhorar cada vez mais e fazer um trabalho mais primoroso com a madeira. Para destacar ainda mais as artes, é realizada no GVCIT, Centro de Informações Turísticas, uma amostra do trabalho do Ângelo. A exposição começou no dia 27 de novembro e vai até o dia 9 de dezembro. Uma vitrine para os artesãos. Tem uma representatividade muito importante para nós artesãos. Porque é uma vitrine para que toda Valadares, todo cidadão valadarense, toda Valadares, passe lá no CIT. É muito importante. É um centro de informação ao turismo aqui em Governador Valadares. E é muito importante essa visão e a exposição do nosso trabalho lá no CIT. É uma oportunidade que o Viva Valadares nos presenteia, para mostrar à cidade os valores que cada artesão tem. A exposição faz parte do projeto Gente que Faz Arte, de iniciativa do Departamento de Turismo, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Valadares, que almeja valorizar os artistas locais. A diretora de turismo esclarece que os trabalhos são expostos por meio de uma chamada pública. Nós fizemos um credenciamento, uma chamada pública ampla, divulgamos através do nosso site do Viva Valadares. E os artesãos se inscreveram, fizemos com eles uma reunião e eles escolheram como seria a ordem do cronograma de exposição dos artesanatos. Eles ficam 15 dias expondo aqui no GVCity e a cada 15 dias se renovam e não está fechado, não. As pessoas que ainda quiserem se inscrever para participar, elas serão bem-vindas. Basta procurar aqui o Centro de Informações Turísticas, que fique em frente à Praça Vereador Mário Rocha. A exposição do trabalho do artesão Ângelo Cucali vai até o dia 9 de dezembro no GVCity, que fica em frente à Praça Vereador Mário Rocha, na região central de Governador Valadares. O horário é de 8 da manhã às 8 da noite. Viva o artesanato. O que é o reaproveitamento? Isso chama consciência ambiental, sabia? É, ué.